Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal É um vídeo extra aqui que não teria cara só pra falar pra vocês, vai ser um vídeo bem rapidinho aqui mesmo Que a Activision confirmou, gurizada, Black Ops 3 pra antiga geração, cara, Xbox 360 e Playstation 3 Ela postou lá no Twitter e vai tá aparecendo aí agora pra vocês o tweet dela lá Cara, eu fiquei muito feliz com isso, velho, por causa que eu ainda não tenho dinheiro pra comprar o play 4 Então saindo pra play 3 vai ser muito bom Mas a gente vai ter que esperar pra ver como é que vai estar o jogo, né cara Espero que eles dêem atenção pro jogo, não seja que nem a W, que eles deram mais atenção pra nova geração Vamos ver o quanto isso vai ser bom pra nós, né Que ainda estamos na antiga geração, cara Como eu falei, é um vídeo bem rapidinho só pra falar pra vocês, cara Muito feliz, na real que eu tô muito feliz de sair pra Playstation 3 Talvez até o final do ano eu ainda compre o play 4, cara, mas eu tô muito feliz E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês já estão no play 4 Se vocês estão felizes também que vai sair pra play 3 Deixem aí nos comentários, beleza? Então era isso Se gostar já sabe, deixa aquele like Favorita parte da ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário de deixar um deste vídeo aqui, beleza? Um vídeo bem rapidinho só pra falar pra vocês Que finalmente foi anunciado Black Ops 3 pra antiga geração Então era isso, vou me pedindo por aqui Falou, até mais E... Fui!